Nós estamos fazendo o nosso curso de direção espiritual e nós estamos lendo esta série de cartas de São Francisco de Sales, um livro chamado Filoteia, nesse livro, São Francisco ensina aos seus dirigidos o que é que eles devem fazer para chegar até a santidade, chegar no céu, agora imagine que por um evento misterioso nós conseguíssemos ter nas mãos as cartas de um diretor espiritual às avessas, ou seja, um diabo ensinando para o diabinho menor, o seu aprendiz, como que se faz para levar uma alma para o inferno, é essa experiência literária divertida que fez C.S. Lewis no seu livro famosíssimo Screwtape Letters, traduzido em português, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, vamos ler juntos este livro, vamos nos divertir. É férias, mas vamos nos divertir de uma forma sadia, aprendendo como ir para o céu sabendo o que é que fazem para a gente ir para o inferno.